O cara morto tá aqui, mais um Passa aí Tá porra, irmão Tá bem aí, cara? Tá bem, velho Acho que o... O Fernandinho ali já era, velho Acho que eu vou colocar a bateria aqui Ai, caralho Me feriu Vem embora então Eu subo ou não subo? Ó, tô morrendo de medo Eu não sei o que fazer Eu subo ou não subo? É o que eu tenho pra perguntar Muito obrigado Pra estar assistindo, acompanhando a live Seja bem-vindo Ai, meu Deus do céu Eu subo ou não subo? Eu vou subir Subindo O carequinha olhou Agora a gente tem que subir Um projetinho de Saitama olhou Que porra Tá porra, velho Eles ouviram? Tá um corridão aqui Oh, caralho Eu vou subir Não, eu tenho que ter medo Eu posso dizer que nós somos a mesma Você ainda sabe o que é real O médico é morto, você sabe, certo? O Dr. Wernicke Mãe antes de trabalhar aqui O que tipo de experimentos A morto é morto Performa com os pacientes É a pergunta Tô curioso Não vou mentir Tô curioso O que que tem aqui? Ai, caralho Não tem nada aqui, velho O cara não tem como passar Como é que esse cara Veio parar aqui, velho Meu Deus Velho, eu só vi Um aluno interno aqui Fico um cagaço da porra Fico um cagaço da porra Ai, fecha a porra Para ver a nota que o Miles Cri- 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 é que tá né tá né e é o projeto o rio o horror mesmo é um horror mesmo horror horroroso oi cara que susto não não tem isso não filho ainda não calma calma Aula masculina e aula feminina Aula masculina Meu Deus Eu quero falar aqui ó, eu já joguei, tá, joguei não, eu já assisti vídeos desse jogo, tá, eu já assisti vários youtubers, é, Cassedu, Alan Zoca, é, assisti também Funk, eu assisti vários youtubers, que tipo mano, eu, eu agora não tô lembrando de nada que acontece, entendeu, eu nem lembrava que esse cara ia cair aqui, eu lembrava que uma hora um corquia cair, só não lembrava quando, então tipo, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, uma chacina aqui, E aí tem alguma coisa ali dentro, e alguém quebrou aqui, deixa eu dar uma olhada, pode Eu tô tenso, eu tô tenso, eu não consigo jogar assim não véi, ainda mais nesse jogo aqui, mais de uma hora não dá pra mim não véi, eu cago nas calças. Pouco bateria pra ir, porra mano, ah não tinha nada do outro palco. Caralho véi, oi parça, oi foi loucão, caralho mano, vá tomar no teu cu seu bosta, ainda abro de novo, pra bater de novo no cara, seu merda, e abro mais de uma vez, pra fazer de novo, pau no cu. Eu que vou ter que entrar, tem bateria agora. Caralho véi, peraí, no tune, no tune, no tune, no tune, no tune, no tune. Aqui, tá solto. Olha, nossa, filha, filha, meu Deus, fui a seco, velho Nossa, eu fui na fome, nossa, pelo menos tô com fome Caralho Eu fui, eu fui Meu Deus Vai cair Bateria aqui Cair Cair Que a mesma A gente tem que ir Não vai 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 A porta Tem que vasculhar tudo nesse joguinho Agora Olhado nesses documentos Caralho Ninguém Que eu assisti Achou esse documento aqui Pelo menos que eu me lembre Não assisti Não, não viu Estou sangrando Já estou fraco Com frito Estou sangrando Mas não dói Mas E quase Eu tenho paz Não, mas quase não dói Eu não posso ouvir mais o doutor Mas o Power Rider Talvez a terapia não Não esteja mais fazendo efeito Não consigo lembrar do estudo Espero que eu poderia conseguir a minha saída deste lugar Me submetendo a terapia Mentiras Claro que eu estava mentindo Não era terapia Nós fomos sacrificados para conjurar um demônio Por favor Não haja Que não haja sonho Único inferno Que não haja sonho 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 As baterias? Todas. Vamos embora agora. Aqui é o caminho principal, não é? Falou. Oh, não. Para quem não está entendido, eu estava ouvindo. Caralho, era aquele mesmo cara que estava lá em cima. Oh, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que vi uma piscadinha ali, mas acho que não fica na câmera não. Não, 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 não. 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 Tá chegando uma terra, vamos esconder atrás da caixa. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Ah! Caralho! Ele tava com o meu atrás de mim, velho. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Ai. Véi, tá correndo de um outro cara ali, mano. Ai, caralho! Desculpa, desculpa. Não. Tá bem. Véi, eu tava correndo atrás de um outro cara ali, velho. Atrás não, eu tava correndo de um cara ali, velho. Que puta que pariu, velho. Meu Deus, deu medo. Deixa eu truncar aqui, velho. Vai que você decide me perseguir também? Vai, vai, vai. Não, 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 não. Deixa eu truncar. Caralho, do nada, velho. Do nada, mano. Esse aqui é de grátis mesmo? Sério? Grátis, velho. Caralho, do nada, não, 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 não. Meu Deus, aquele cara ali foi o cara que me bateu. Ah, não. Ah, não, ah, não, ah, não, não. Um outro cara parou. Não, 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 chega, chega, tá bom. Tá bom de ficar correndo atrás de mim, cara, não. Ai, velho. Não, não quero. A água aqui tá vermelhinha. A água aqui tá vermelhinha. A porra! Ah, não, pelo amor, pelo amor. Não disse que aquele cara morreu, não, cara. Acabou, não. O cara morreu. O que que ativou quando eu tá feio? Dá a porra, mano! Caralho, é isso, velho. Uma festa para as moscas. Achei esse esgoto. Achei que esse esgoto não pudesse tirar pior. Sentados de corpos entulhados em uma sala. Milhares de moscas. Essa é a saída do padre? Alcão, seu andar. Sérvio. Cala, mas... Tô nervoso. Que saco, xixi. Tô comendo os outros. Não bota pra correr mais, não. Por favor, João. Qual que eu peço, né? Bota mais... Ok. Bateria? Ah, peraí. Esse carinha não era aquele que tava... Que deu um corridão lá embaixo? Tava no esgoto? Nada pro caralho. Ai, medo. Não, velho. Não quero correr mais. Ai, mano. Tava batendo nessa porta aqui. Peraí. Ah, não, velho. Não quero correr mais, não, mano. Bela. Belinha. Fica junto. Eu não sei o que eu tô fazendo. Tô agindo pelo impulso. É, eu não sei se eu consigo jogar mais. Sério. Não sei. Realmente não. Eu amo... Tô... É, eu não sei o que eu tô falando. Tem gente dentro Tem gente aqui dentro Tem gente dentro Tem gente dentro